Música Olá, Suzane! Hoje eu tenho um pouco de música de Brasília para vocês. E aí para mim é meu cousin. Ele se chama César Veiga. E ele toca harmonica, muito harmonica. E hoje ele vai tocar a Asa Branca de Luiz Gonzaga para vocês. Vou tocar para você. Para the instruments! sc piston A Asa Branca de Luiz Canal Motos do evento A CIDADE NO BRASIL